Olá, boa noite para você ligado aqui na Record News. Agora são 6 horas em ponto, com imagens ao vivo da Praia de Camburi, na Avenida Dante Michelini. O link Espírito Santo desta segunda-feira, 13 de novembro, está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a reforma trabalhista que já está em vigor, com exceção do fundo de garantia, do aviso prévio e do 13º salário. Mudou praticamente tudo na lei que rege a relação entre empresas e trabalhadores. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no link Espírito Santo, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, Mário Cantarino. Mas antes, veja outros destaques do link de hoje. Suspeito de sequestrar menina Tainá Prado, de apenas 12 anos, é preso em Porto Alegre. Em depoimento, a Polícia Civil, Ademir Lúcio Ferreira, confessou o crime e disse que a menina está morta. Secretário Estadual de Transparência, Eugênio Ricas, deixa o governo para assumir a Diretoria de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. Em Brasília, ele vai comandar a Operação Lava Jato. E ainda, IEMA contrata empresa paulista para levantar soluções contra a poluição do pó preto na Grande Vitória. Isso e muito mais, agora no link Espírito Santo. O tema do programa é a nova lei trabalhista. E esse também é o assunto da nossa enquete de hoje, que quer saber. Você acha que a reforma trabalhista vai aumentar as oportunidades de emprego no país? Sim ou não? Quem conta para a gente como participar é a jornalista do portal R5, Emanuela Teixeira, que já está aqui. Boa noite, Manu. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que nos assistem aí de norte a sul do Espírito Santo. Para votar na nossa enquete é só acessar lá o nosso portal r5.com.br. Além de ficar muito bem informado, você vota na nossa enquete, dê lá o seu voto. E você também pode mandar sua participação para a gente usando a hashtag linkES pelas redes sociais. E também pelo WhatsApp, pelo número 99252-5007. Você manda aqui as suas dúvidas, né? Esse é um tema que ainda gera muita dúvida aí entre as pessoas, né, Sérgio? Então a gente está esperando sua participação aqui ao vivo no link Espírito Santo. É verdade. Lei nova, muita dúvida, né? Manda para cá que a gente lê tudo ao vivo, né, Manu? Isso aí. Tá certo. Vamos para as notícias do dia agora. Olha só, uma operação conjunta das polícias do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul prendeu o principal suspeito do sequestro da menina Taina Prado, de apenas 12 anos. Adenir Lúcio Ferreira foi preso em Porto Alegre e disse que a adolescente está morta. Durante coletiva de imprensa, além do secretário de Segurança Pública do Estado, André Garcia, outros representantes da Polícia Civil, como o delegado da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, José Lopes, e o chefe da Polícia Civil do Estado, Guilherme Daré, estiveram presentes. De acordo com Garcia, uma força-tarefa envolvendo o Serviço de Segurança Pública do Estado, incluindo o Serviço de Inteligência e Informação, com a ajuda das polícias do Rio Grande do Sul, foi essencial para a prisão de Ademir. Bem, esse é um caso complexo que envolveu um indivíduo que praticou esse crime, tudo indica, e que fugiu do Estado. Tudo isso levou à necessidade do envolvimento de diversas delegacias da Polícia Civil, crimes contra a vida, a inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, a Delegacia de Crimes Eletrônicos, envolveu também um chamamento para outras polícias, do cruzamento de informações, de dados, levantamentos que foram feitos pela equipe do Nuroc, também daqui da Secretaria de Segurança, enfim, um conjunto de indivíduos e agentes públicos que trabalharam nesse caso. Chegou-se a informação e a conclusão que ele estava fora do Estado e no Estado do Rio Grande do Sul. Ademir foi preso na madrugada desta segunda-feira, no centro de Porto Alegre. Uma equipe da Polícia Civil Capixaba está na cidade há uma semana. De acordo com o delegado José Lopes, Ademir conseguiu fugir de uma ação da polícia na semana passada. Ele explicou como se deu a prisão do acusado. A prisão aconteceu no início dessa madrugada pela Brigada Militar lá do Rio Grande do Sul. Porque, além de tudo, nós fizemos contato também com a polícia militar daqui, que fez contato com a polícia militar de lá com a brigada. E eles ficaram naquele patrulhamento ostensivo, como se não soubesse de nada. Mas eles já tinham a foto e o mandado de prisão dele lá. Ele continuou escondido ali na mesma região. Isso é a informação que a gente tem, que ele estava escondido, só saía de madrugada para comer. De acordo com a Polícia Civil, além dos crimes cometidos no Espírito Santo, Ademir possui mais de 20 passagens no Rio Grande do Sul, além de Rio de Janeiro e Minas Gerais. De acordo com o delegado José Lopes, agora se inicia uma fase crucial nas investigações para dar um fim ao caso Tainá, incluindo a identificação da alçada encontrada em Viana na última sexta-feira. A gente já tem algum material biológico da Tainá. Nós vamos precisar da mãe dela. Como eu falei, ela passou mal e não teve condições. Nós estamos aguardando para ela fazer essa coleta desse material biológico, para a gente fazer o confronto com a alçada. Um vídeo onde Ademir diz que Tainá se afogou, chegou a ser divulgado na internet. Ela me olhou para mim assim, peraí, aí eu parei o carro, ela abriu, lá é o alambrado, sabe, doutor? Ela desceu correndo o alambrado. Como eu abri a porta para ir atrás dela, não deu tempo de eu pegar ela. Aí foi onde que eu vi ela afundando na água. A lagoa é funda, né? E aí ela afundou na lagoa? Na lagoa. Aí eu fui atrás. Se eu ver o local, é só uma perícia que pode afirmar realmente, entendeu? Que não tinha como eu pegar ela, não tinha como eu salvar ela. Foi muito rápido. Então ela está onde? A Tainá? Está lá na lagoa. Está dentro da lagoa? Dentro da lagoa. Quer dizer, doutor, ela ficou, no dia dos fatos, ela ficou lá. E eu entendi o desespero. Só que eu liguei para a mãe dela, para avisar, porque era muita acusação em cima de mim e da minha família. Aí eu peguei e fiz o seguinte, eu liguei, só que ela não atendeu. Se o meu telefone está abriu, vai constar que eu liguei para ela. Você ligou para ela quando? Liguei para ela, eu já tinha chegado aqui. Já estava aqui quando ligou para ela? Liguei duas vezes, só que ela não me atendeu. O delegado José Lopes afirmou que a declaração dada no vídeo não tem valor, enquanto ele não ouvir o acusado. Tainá Andressa de Jesus, de 12 anos, desapareceu no último dia 17, no bairro Universal, em Viana. Durante as investigações, a imagem de uma câmera de vídeo monitoramento mostrou Tainá entrando em um veículo, que de acordo com a polícia, era dirigido por Ademir. Na última semana, o veículo usado pelo acusado foi encontrado, após Ademir vendê-lo em Vila Velha. Na sexta-feira, uma moçada, que pode ser de uma menina, foi encontrada pela polícia nas proximidades de um brejo, na região de Viana. A polícia trabalha para identificar se os restos mortais são de Tainá. A mãe da adolescente sequestrada, a dona Clemilda Aparecida, prestou depoimento à Polícia Civil nesta segunda-feira. Após receber a notícia da prisão de Ademir, ela gravou um vídeo nas redes sociais, agradecendo o apoio que recebeu nos últimos dias. Eu venho aqui agradecer a todos vocês que estiveram comigo até agora, acompanhando, me ajudando, para que o caso da minha filha não fique no esquecimento. Graças a Deus não ficou com a ajuda de vocês, com a ajuda dos amigos, com a ajuda da imprensa. A polícia conseguiu colocar a mão nele, ele vai poder explicar muita coisa, ele vai poder tirar a dúvida. Eu não vou ter que esperar por muito mais tempo, sei lá o que vai acontecer. Eu não tinha falado com vocês ainda, porque eu fiquei muito fragilizada com tudo aquilo que aconteceu, com as notícias. Aconteceu tudo muito rápido e eu fiquei sem forças. Mas eu agradeço a todos vocês, do fundo do meu coração, que me ajudaram até agora, que me ajudaram nessa luta, que não se tornou só minha, mas se tornou de vocês também. Eu agradeço muito a vocês. A do Espírito Santo, o novo coordenador da Operação Lava Jato, Eugênio Ricas, secretário estadual de Transparência, deixa o Estado para assumir a diretoria de combate ao crime organizado da Polícia Federal. O convite foi oficializado hoje em Vitória pelo diretor-geral da instituição, Fernando Segovia. O recém-nomeado diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, esteve no Espírito Santo nesta segunda-feira. A visita foi para formalizar o pedido para que o atual secretário estadual de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, assuma a função de diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal. O doutor Eugênio Ricas, ele faz parte de um quadro seleto de delegados da Polícia Federal, os quais normalmente são solicitados pelos governos estaduais e que há uma política dentro do Departamento de Polícia Federal, já há alguns anos, onde a Polícia Federal cede para os governos estaduais profissionais de alto gabarito para missões difíceis nos estados. Então, nesse segundo momento agora, onde a gente reorganiza a nova equipe da diretoria-geral da Polícia Federal, o nome dele foi quase uma aclamação nacional. Quando se pensou no combate à corrupção no país, o doutor Eugênio Ricas veio como que naturalmente, dentro da corporação, como um especialista e a melhor pessoa talhada nesse momento para substituir o doutor Maurício Valeixo. O atual secretário recebeu com entusiasmo o convite para chefiar as investigações de combate ao crime organizado que envolvem a Lava Jato. Um convite desafiador, mas extremamente motivador também. O desafio é manter o bom trabalho que a Polícia Federal já vem realizando, intensificar ainda mais o trabalho que é feito na Lava Jato, mas não só na Lava Jato, também em outras operações, tanto no combate à corrupção quanto no combate a outros tipos de crime, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, enfim, intensificar o bom trabalho que a Polícia Federal já vem realizando ao longo dos anos. Eugênio Ricas continua no cargo até a próxima quinta-feira. No mesmo dia, o governador Paulo Artung deve anunciar quem vai comandar a Secretaria de Controle e Transparência. A partir do dia 20, Ricas já assume sua função na Polícia Federal. Eu devo permanecer essa semana ainda à frente da Secretaria de Controle e Transparência. A partir da semana que vem já começo esse trabalho em Brasília. Então, ao longo dessa semana, eu devo me reunir novamente com o governador, com a secretária de governo, para discutirmos o nome e ver como vai ser feita essa transição. No próximo bloco, o assunto é a reforma trabalhista, que já está em vigor. Agora são 6 horas e 11 minutos. Vamos para o trânsito? Olha só, temos imagens aí do centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo de volta em a nossa enquete de hoje. Quer saber se você acha que a reforma trabalhista vai aumentar as oportunidades de emprego aqui no país. Sim ou não? E aí, Manu? Pois é, Sérgio. Até agora, 85% dos internautas que votaram lá no portal não acham que a reforma vai trazer mais oportunidades de emprego. Pessoal, bem descrente aí, né, Manu? Agora, quem quiser votar e também mandar pergunta para a gente, para a nossa entrevista, faz o quê? Pode mandar suas perguntas pelo nosso WhatsApp, pelo número 992525007. Inclusive, já chegaram algumas perguntas, Sérgio. E também, pelas nossas redes sociais, você usa a hashtag LinkES e manda sua pergunta, sua dúvida, o seu comentário aqui para a gente, que a gente vai ler aqui ao vivo. Tá certo, Manu. A gente continua falando sobre esse assunto porque entrou em vigor no final de semana a reforma trabalhista, que mudou praticamente tudo na legislação. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, Mário Cantarino. Doutor, muito bem-vindo aqui ao Link Espírito Santo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Manu. É uma satisfação estar presente nesse programa. Tá certo. Doutor, talvez a mudança mais significativa, talvez a principal novidade seja a introdução do trabalho intermitente. O que é isso? É uma novidade que foi introduzida pela reforma trabalhista, que consiste no registro do empregado, com carteira assinada, mas a convocação é feita na medida da necessidade do empregador. Então, ele é convocado com três dias de antecedência, mas pode recusar. Inclusive, o silêncio também equivale à recusa. Precisa de contrato para esse tipo de contratação? Ele precisa estar registrado. É um contrato de trabalho como outro qualquer. Agora, se o empregador quer contar com a pessoa várias vezes, tem um intervalo grande, um mês, depois daqui a dois meses chama de novo, um contrato só serve? Ele pode ter essa frequência. Inclusive, o empregado pode ser registrado em várias empresas simultaneamente. Então, ele pode ter mais de um emprego. Entendi. Agora, o pagamento para esse tipo de trabalho acontece por hora. A pessoa recebe por quantas horas a pessoa trabalhou, né? Isso. Existe uma forma de medir o mínimo que essa pessoa pode ganhar por hora? É o salário hora do piso salarial da categoria. Esse é o mínimo, né? Entendi. O piso... Se não houver piso salarial, aí seria o salário mínimo, né? Pega a referência o piso, divide para saber quanto que vale uma hora, menos que isso não pode de jeito nenhum. Divide por 220. Entendi. O salário mensal. Uma mudança importante também, que afeta, claro, muita gente e um ponto muito sensível, as férias, né? O que mudou em relação às férias? A alteração maior foi que as férias podem ser parceladas em três vezes, mas isso depende de requerimento do empregado. Então, só com a concordância do empregado. A marcação do período de férias é feita a critério do empregador, de acordo com a necessidade da empresa. Mas o empregado pode fazer essa solicitação de parcelamento. A empresa não pode forçar esse parcelamento de jeito nenhum? Não, a empresa não pode forçar. A empresa pode só definir a data em que as férias serão concedidas. Entendi. Manu, já tem participação aí? Temos aqui a participação do Brás, lá de Novo Horizonte. Ele disse que essa reforma não vai beneficiar os trabalhadores e as leis vão beneficiar mais aos patrões do que aos trabalhadores. A gente tem aqui também a opinião do Brian, lá da Serra. Ele também acha que não vai mudar nada, não vai melhorar para os trabalhadores. Pelo contrário, vai tirar direitos já adquiridos, o Brian da Silva, lá da Serra. E a gente tem aqui uma pergunta do Gilmar. Ele é da Serra, ele é de Jacaraípe. Ele diz que trabalha em um supermercado há seis anos e ele pergunta se ele pedir demissão. Ele continua tendo direito a sacar o FGTS? Se ele pedir demissão, ele não tem direito a sacar o FGTS. Na verdade, nunca teve, né? Isso não mudou, não é? Isso não mudou. Isso é a mesma coisa. Ele só tem direito a movimentar o FGTS no caso dele ser dispensado sem justa causa. Agora, houve a introdução de uma nova modalidade de rescisão contratual, que é a rescisão por mútuo acordo. Nesse caso, ele pode sacar o FGTS, 80% do FGTS. Tem algumas particularidades aí dessa nova relação aí de demissão, né? Como é que é, doutor? Explica pra gente. Se houver um acordo aí, entre o empregado e o empregador. E aí, o que muda em relação, por exemplo, à multa? Ele recebe metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o FGTS. Então, quer dizer, se ele fizer um acordo que antes era proibido, ele é mandado embora, né? Ele sai da empresa com metade da multa, metade do aviso prévio e pode sacar 80% do FGTS. E recebe as demais parcelas, normalmente, né? Esses 20% aí, ele continua lá. O 20% continua lá. O 20% continua. Não perde, não. Ele só não pode sacar, né? Isso. Agora, pra quem já tem contrato em vigor, muda alguma coisa ou isso é só pros novos contratos? Não, isso incide sobre os novos contratos. Essa forma de rescisão contratual incide pra todos. Entendi. Bom, Manu, tem mais participação? Temos aqui. Outra participação vem lá de São Mateus. O Reinaldo, ele quer saber, assim, como vai ficar o saque do FGTS se a multa vai passar de 40% pra 20%? Em caso de rescisão por acordo, né? Só em rescisão por acordo. Empregado e empresa. 20%? Na dispensa sem justa causa, continua os 40%. Exatamente. A pessoa... Essa lei não mudou, né, doutor? Tem que deixar claro que quem é demitido por justa causa ou sem justa causa, continuou do jeito que estava. Ah, continuou a mesma coisa. Só acrescentou, né? Acrescentou mais essa modalidade. Mas as anteriores, dispensa sem justa causa ou dispensa por justa causa, permanece inalterada. Jornada de trabalho. O que mudou, doutor? Houve uma flexibilização maior da jornada de trabalho, mas isso depende de negociação coletiva. Então, depende da concordância do sindicato. Quer dizer, atualmente, quer dizer, antes da lei entrar em vigor, eram 8 horas com 2 horas extras. E agora, o que pode, enfim, dependendo dessa negociação que o senhor citou? É, isso permanece. A jornada máxima de 8 horas e 2 horas extras por dia. Agora, o sindicato ficou com mais liberdade para fixar outras formas de jornada, de trabalho. Manu, temos mais participação? Temos. O Wilson Pimentel, de Vitória, ele pergunta se é possível terceirizar as atividades das empresas com a nova lei. Outras atividades que antes não eram possíveis serem terceirizadas. Boa pergunta, hein? Essa alteração já ocorreu na lei 6.019, antes mesmo da reforma trabalhista. E permitiu uma terceirização bastante ampla. Antes, eram só alguns setores que poderiam ser terceirizados, né? Agora, todo mundo pode ser? Agora, a terceirização ficou bem ampla. Uma empresa pode ter 100% de terceirizados? Essa é uma questão jurídica complexa. Depende da empresa, né? Tem muita coisa, doutor, que a gente tem visto que ainda não está tão consolidado, né? Que há dúvida, inclusive, entre os juristas, não é? Isso. Dependendo da atividade. Agora, de um modo geral, pode-se dizer que mesmo a atividade fim, hoje pode ser terceirizada. Mas isso aí pode passar por certas discussões ainda no âmbito do Poder Judiciário. Agora, a maioria das empresas constituídas, elas não têm interesse nessa terceirização ampla e restrita. Porque com a terceirização, elas perdem também o poder de dirigir o negócio, o empreendimento. Então, isso não é algo que seja benéfico para as empresas, essa terceirização total. Entendi. Geralmente, eles concentram em alguns setores. É uma possibilidade nova para as empresas, né? E aí, Manu, mais participação? Temos aqui a Tânia, lá de Linhares, ela pergunta se o servidor seletista da Prefeitura terá alguma alteração na sua forma de trabalho e na estabilidade. No caso, ela está dizendo aqui que não é concursada. Ela é servidora, mas não é concursada. A questão da estabilidade? Estabilidade. Para servidor público que não é, que trabalha como seletista no serviço público municipal. Para quem, acho que a pergunta que pode ajudar nisso aí é o seguinte, doutor. Para quem tem um contrato em vigor, esse contrato, ele pode sofrer alterações, por exemplo, para mudar jornada de trabalho, enfim, para ter algumas coisas novas que ainda, que agora se pode ter com os novos contratos? Isso é possível? Contratos antigos, eles estão resguardados? Algumas mudanças? Sim. Em princípio, o contrato é inalterado. Não pode haver uma alteração do contrato pela aplicação das novas regras. Agora, as novas regras, elas incidem na medida que o tempo vai acontecendo, que as coisas vão acontecendo, porque é um trato sucessivo. Agora, com relação à pergunta da estabilidade, não tem alteração com relação à estabilidade. Isso não afetou. Só a última pergunta aqui, Sérgio Paulo de Cariacica, ele pergunta como ficam os feriados para quem trabalha 12 horas ou 36 horas. Continuam recebendo aí os adicionais? Pois é, isso foi uma alteração nessa jornada de 12 por 36. Primeiro que ela pode agora ser instituída por acordo individual. Isso pode ser modificado pelo Congresso, seja apreciando medida provisória ou por projeto de lei. Isso ainda está em debate em Brasília. Agora, os feriados que antes a jurisprudência trabalhista entendia que deveriam ser pagos, se o empregado trabalha no feriado, ele recebe o dia trabalhado mais o feriado. Nesse caso, da jornada de 12 por 36, não serão mais remunerados. Está aí a resposta, né? Isso tem uma modificação importante. Importante, bem significativa. Tanto com relação aos feriados elaborados, como também a questão da prorrogação do horário noturno. Isso aí também mudou. Está certo. Doutor, a nova lei prevê que o combinado, o negociado, ele passe a valer mais do que o legislado. Em que situações que isso é verdade? O artigo 611-A, ele estabelece um rol de assuntos que podem ser negociados pelo sindicato. Por exemplo? Principalmente jornada de trabalho. É o principal foco. É um rol extenso. E por sua vez, o artigo 611-B estabelece os que não podem ser negociados, que são basicamente os direitos que constam no artigo 7º da Constituição Federal, como aviso prévio, férias, décimo terceiro. Então, tem uns que podem ser negociados, os que não podem. Então, isso ficou bem assim, delimitado. E essa negociação, ela pode ser feita de uma forma direta entre o patrão e o trabalhador? Não, isso passa pela intermediação do sindicato. Não adianta querer procurar o patrão, enfim, para negociar alguma questão. Não é por aí? Não. Isso depende sempre da concordância do sindicato. Outra mudança importante aí, doutor, passa também pelos processos judiciais. Tem uma mudança bem importante nisso aí, né? É. Foram várias normas de direito processual que foram modificadas. principalmente sucumbência recíproca. Ou seja, quem perde aqui uma parte no processo também paga despesas processuais relativas a ela. Como honorários advocatícios, honorários periciais, as custas processuais. Isso aí, então... Quer dizer, o trabalhador, ele quer processar a empresa, entra na justiça, perde, ele vai pagar todos os custos que o empregador teve. É, salvo se ele conseguir a assistência judiciária gratuita. Aí nesse caso não se aplica? Nesse caso não. Entendi. Você acha que isso vai fazer as pessoas pensarem duas vezes? Qual que é o objetivo de uma lei como essa? É, isso restringiu bastante o acesso à justiça. Isso pode... Agora, inclusive, existe uma ação pendente no Supremo Tribunal Federal alegando essa inconstitucionalidade dessa alteração. Essa ação foi promovida pela Procuradoria Geral da República, ou seja, pelo Ministério Público Federal. Mais um caso aí que também não tem uma... Ainda não teve uma resposta do Supremo Tribunal Federal. Entendi. Doutor, temos mais uma última pergunta aqui, não é isso, Manu? Isso. A Vanuz, ela está perguntando se a nova lei traz modificações para as empregadas domésticas, que recentemente adquiriram o direito de receberem três meses de seguro desemprego. Não, não modifica. Não modifica. A lei de empregada doméstica não foi alterada. Ok. Tá certo. Doutor, agradeço muito a sua presença aqui no Link Espírito Santo, seus esclarecimentos muito importantes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos à disposição para esclarecer sempre aqui no Tribunal. Tá certo. E você continue votando lá na nossa enquete, porque no próximo bloco a gente mostra o resultado e também os destaques do portal R-Sim. Agora são 6 horas e 27 minutos e temos imagens da Avenida Fernando Ferrari frente ao aeroporto de Vitória, Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Atenção. 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 O Link Espírito Santo está de volta e a nossa enquete de hoje perguntou se você acha que a reforma trabalhista vai aumentar as oportunidades de emprego no país, sim ou não. E aí, Manu, como é que ficou? Pois é, Sérgio, 90% dos nossos internautas aí votaram na opção não. Acham que não vai melhorar aí a quantidade de emprego, não vai gerar mais empregos no país, né? As pessoas estão descrentes aí, parece, com a nova lei. É um tema muito polêmico, né? E pelo visto o pessoal não está muito feliz com a vigência dessa lei, né? Que já está valendo. E a gente também aproveita para agradecer aqui as participações. Muitas participações não deu para responder a todas as perguntas, né, Sérgio? Todo mundo que ajuda a gente a fazer o Link Espírito Santo, não deixa de mandar para cá a sua pergunta, a sua participação, né? Isso aí. Agora, Manu, temos mais notícias lá do Portal Recino, né? Temos sim. A gente traz uma notícia em destaque que é uma parceria entre o Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares em São Mateus e o Hospital Albert Einstein de São Paulo está trazendo um projeto inovador para o Estado, Sérgio. É o Telesaúde. O projeto permite a troca de informações entre médicos sobre os pacientes em estado grave. Os profissionais do Albert Einstein fazem o acompanhamento dos casos em tempo real, lá de São Paulo, sem sair de lá de São Paulo, e compartilham as suas experiências com os profissionais aqui de São Mateus. Legal. Bacana, né? Tecnologia ajudando aí na medicina, né? Isso aí, troca de experiências. E outra notícia também que a gente traz em destaque é que nove estudantes capixabas vão receber amanhã medalhas de ouro na 12ª edição da Olimpíada Brasileira das Escolas Públicas de Matemática, né? Das Escolas Públicas da UBMEP. Entre os nove premiados, quatro são alunos da Rede Pública Estadual. Esse ano, 192 estudantes capixabas conquistaram medalhas na UBMEP. Então a gente parabeniza aí os estudantes, principalmente os da Escola Pública, né? Dos nove, quatro são da Escola Pública. Quatro são da Rede Estadual. Uma ótima notícia. Isso aí, parabéns. E olha só essas imagens, Sérgio. Duas irmãzinhas gêmeas estão fazendo sucesso aí nas redes sociais. São as pequenas Isabela e Gabriela, de sete meses. Elas são gêmeas, não idênticas, né? Que são as chamadas de bivitelinas. E estão fazendo sucesso porque além da diferença no tom de pele, elas também esbanjam fofura nos cliques aí compartilhados pela mamãe. A mãe delas criou uma conta no Instagram e o sucesso foi tão grande que elas já estão assim, estrelando campanhas de uma marca de roupas infantis nos Estados Unidos. Que legal, que linda, né? Que lindo exemplo, lindas crianças. Pois é. Essas notícias e todas as outras notícias também sobre o que acontece no Estado, no Brasil e no mundo, lá no portal R5. Certo, Manu. Obrigado pela sua participação de hoje aqui no Espírito Santo. Boa noite. Vamos seguir com as notícias porque o Instituto Estadual do Meio Ambiente, o IEMA, contratou uma empresa paulista para fazer um estudo sobre a poluição do pó preto aqui na Grande Vitória. A ideia é analisar medidas para reduzir o problema. O contrato foi assinado na tarde desta segunda-feira. A CETESB ficará responsável por fazer uma análise técnica e apontar, caso necessário, um conjunto de medidas para reduzir as taxas de emissão de poluentes do Complexo de Tubarão. A CETESB dispõe de uma equipe técnica grande e nós utilizaremos toda essa equipe, a experiência dessa equipe, em loco, essa equipe virá para cá para o Estado do Espírito Santo, farão visitas e inspeções que chamamos, né, vistorias nessas fábricas em conjunto com o pessoal do IEMA e nós levantaremos a operação das fábricas, das indústrias, como elas vêm operando, os pontos de vulnerabilidade e indicaremos num relatório final a quantas andam as indústrias e quais seriam as melhores tecnologias práticas disponíveis para que isso pudesse melhorar. O secretário de meio ambiente disse que a empresa foi escolhida por ser referência nacional, tendo atuado, inclusive, no Complexo Industrial de Cubatão, em São Paulo. Essa contratação da CETESB, ela vem fortalecer o trabalho que o órgão está fazendo e fortalecer a nossa equipe com conhecimento, com o know-how do órgão ambiental que tem mais conhecimento na área de poluição atmosférica e monitoramento da qualidade do ar e qualidade do ar do Brasil, com a experiência de terem resolvido o problema de Cubatão. O contrato firmado será inteiramente pago pelo governo do estado e custará 250 mil reais. A CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, terá 120 dias para entregar um estudo sugerindo melhorias que diminuam o impacto do pó preto na Grande Vitória. Representantes das empresas que compõem o Complexo de Tubarão estiveram presentes e falaram que vão contribuir para se adequar às medidas que forem propostas. A gente entende que a avaliação técnica que você fez é uma avaliação que vai agregar para que a gente possa aprimorar todos os nossos sistemas de controle ambiental e, por consequência, melhorar mais ainda a qualidade de vida aqui de Vitória. Quando a CETESB se manifestar sobre os controles ambientais, ela vai definir se nós estamos no caminho certo, quais as melhorias que precisamos fazer e quais são as soluções técnicas que precisamos implementar. Então, para nós é muito importante essa vinda da CETESB, vai dar segurança para as empresas, para todos e também nós encaramos com muita naturalidade, faz parte do nosso processo de melhoria contínua. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do Estado. Agora são 6 horas e 35 minutos, temos imagens aí da Praça do Papa na entrada da terceira ponte Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo está de volta e agora a gente vai fazer um giro por todas as regiões do Estado com outras notícias importantes desta segunda-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. De acordo com o decreto de dezembro de 2016, o recadastro de pessoas portadoras de deficiência que tem direito à gratuidade do transporte público em Colatina passou a ser de responsabilidade do consórcio que administra os coletivos aqui na cidade e não mais a Secretaria Municipal de Transporte. Em agosto deste ano, o consórcio iniciou o procedimento para recadastramento de todos os deficientes, mas o que vem causando revolta é que muita gente que possuía o direito a anos agora está tendo a gratuidade negada. O Mauro tem 40 anos. Desde criança, tem direito à gratuidade nos coletivos da cidade. Ele sofre de um problema mental e por isso não paga passagem nos ônibus. Mas no último mês, após recadastro de dados junto ao consórcio que administra os coletivos no município, ele foi informado que não teria mais o direito. De acordo com ele, a empresa alega que ele está apto a trabalhar. Informalmente, ele vende picolé para ajudar em casa. Mas o ganho é pequeno e o gasto com a passagem traria prejuízos. Mas por enquanto eu não tenho condição. Porque minha mãe projetava, meu pai também projetava, mas gasta R$ 500 médio. E aí eu prefiro, eu sinto que eu preciso mesmo de carteirinha. Há quatro anos, a Rosângela também tem o benefício. Ela foi diagnosticada com paraparesia, após sofrer um acidente de carro, o que dificulta para se locomover. No recadastro, a gratuidade também foi negada. Ela depende do ônibus para fazer seu tratamento. Com muito transtorno, porque eu mesmo que necessito passo para poder ir fazer minha hidrogenática, fazer fisioterapia, quando eu tenho que ir na rua para fazer alguma coisa, você vai ter que ficar pagando passagem agora, sendo que eu tenho direito ao passo livre? O Davi e a Maria José são casados. Ela é aposentada por invalidez e ele recebe benefício do governo, pois não consegue trabalhar. Eles sofreram um acidente de carro que deixou muitas consequências. Mas ambos tiveram a gratuidade negada após o recadastro. O segundo moço do consórcio noroeste, que foi negado por motivo de eu ter condições de estar trabalhando, estar apto a trabalhar. Eu perdi os nervos da perna, um pé ficou caído, há uma prótese de quadril no quadril direito, que soltou por duas vezes, foi duas cirurgias, mas o pé continua caído, que não tem, o quadro é irreversível. E para mim, pelos laudos, isso é uma deficiência. E a perna esquerda, o quadril, esquerdo, do joelho ao quadril, também tem uma haste metálica segura por três parafusos, sendo que um já está quebrado e o outro está envergado para quebrar. Ele possui um laudo particular que atesta sua condição inapta ao trabalho. Juntos, o casal recebe dois salários mínimos por mês e boa parte vai para a compra de remédios. A gente já gasta bastante, né? Então, o dinheiro é pouco. Para a gente gastar com mais passagem ainda, fica difícil para a gente. E é muito difícil para a gente. Imagina para quem também está passando por essa situação, esse transtorno, ter que recorrer à justiça para poder adquirir esse passe livre. Muitas pessoas que tinham o benefício da gratuidade perderam após o recadastramento. Eles alegam que está faltando esclarecimentos e transparência por parte da empresa. Porque o benefício está sendo negado para tanta gente que tinha o passe livre há anos, se continuam na mesma situação da época quando conseguiram o benefício. E nessa situação, não só eu, mas a minha esposa, como a minha esposa, mas também tem muitos outros aí que a gente está sabendo que foram negados, né? E a justificativa, às vezes, é coisa até absurda. O recadastramento está sendo realizado pelo consórcio Noroeste. De acordo com a legislação, para se ter direito ao benefício da gratuidade, é preciso se enquadrar em três critérios. Ser deficiente físico, ter total incapacidade para o trabalho, ter renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Caso a pessoa não se enquadre nos três critérios, ela não tem direito à gratuidade. Caso a pessoa queira recorrer, ela pode fazer o pedido de revisão junto ao consórcio Noroeste ou junto à Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública, aqui de Colatina, que é o órgão fiscalizador. Hoje, a boa notícia é para o condutor de moto. Para estacionar no rotativo aqui em Colatina, esses condutores pagavam R$ 2,00 a cada cinco horas. A partir desta segunda-feira, o valor caiu para R$ 1,00. O novo preço do estacionamento rotativo para motos já está valendo a partir desta segunda-feira. Antes, os motociclistas desembolsavam R$ 2,00 por cinco horas de estacionamento. Agora, o valor é de R$ 1,00 pelas mesmas cinco horas. O valor antigo vinha sendo cobrado desde junho deste ano, quando o estacionamento rotativo voltou a ser cobrado, após quase seis meses de paralisação. O prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, fez o anúncio após sancionar o projeto de lei que altera o valor para menos. Nós assinamos um TAC, onde foi proposto que as motos não pagariam. Claro que esse TAC tem que ser aprovado pelo legislativo. Aí, no caso, quando nós mandamos o tal, houve um entendimento dos vereadores que o estacionamento da moto não era rotativo. Ou seja, se pagava, na época, R$ 1,50 por um horário de 8 da manhã às 18 horas. Aí, os vereadores fracionaram, o que foi uma coerência, porque, quer dizer, se é rotativo, não poderia ser um horário só. E, nesse caso, a passagem que era R$ 1,50 foi posto para R$ 2,00. Mas não houve a observância, entendeu, que diminuía o número da hora, o que sacrificou muito os motociclistas. Então, nós percebemos isso, comunicamos ao Ministério Público, uma vez que o TAC nós assinamos com o Ministério, e nós mesmos corrigimos, mandamos um novo projeto para a Câmara, onde a Câmara aprovou, por unanimidade, nessa última segunda-feira. São essas as informações aqui do município de Colatina. De imediato, vamos para Linhares. Mais uma vítima fatal na BR-101 Norte, aqui em Linhares. Leonardo Gomes de Oliveira, de 40 anos, funcionário de uma empresa de metalurgia, morreu na manhã desta segunda-feira ao bater a moto que conduzia contra um ônibus. Ele estava sozinho na moto. O acidente aconteceu nas proximidades do bairro Bebedouro, quando Leonardo, segundo a Polícia Rodoviária Federal, tentava fazer uma ultrapassagem em local proibido. Ele seguia no sentido Vitória e o ônibus trafegava na pista contrária. Hoje era o dia de folga de Leonardo, que iria cumprir hora extra na empresa. O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal de Colatina. Os atendimentos na sede da Sociedade Pestalose aqui de Linhares estão ameaçados por falta de recursos financeiros. A entidade, que atende a mais de 500 crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, não tem recebido repasses da Prefeitura de Soretama, uma das parceiras da associação. A Sociedade Pestalose atende a cerca de 500 alunos que dependem de sua estrutura. Aqui tem atendimento para bebês, que são estimulados desde cedo aos movimentos e coordenação motora. Tem espaço reservado para alunos autistas, que por vezes contam com atenção até individual. O mesmo acontece com alunos que dependem de ecoterapia, que é a busca de sintonia profunda com a essência da natureza, uma busca maior do equilíbrio integral do corpo, da mente e, claro, do espírito. A estrutura da Pestalose cresceu nos últimos anos e conta com oficina de artesanato, piscina e diversos espaços usuais para quem precisa de atendimento especial. Na sala dos bebês, encontramos essa mãe, que disse que não se vê sem o atendimento que a Sociedade Pestalose oferece para sua filha, a menor pietra de apenas dois aninhos. O Pestalose é muito perfeito para minha filha. Eles me ajudam até com que eles não podem, eles estão ali sempre acolhendo, sempre... E é um amor com todas as crianças daqui, para as pessoas que trabalham, que tem que ter muito amor, muito amor mesmo, porque o que eles proporcionam para cada criança é muito maravilhoso. Por força da demanda, o número de funcionários também ficou maior. A diretora da instituição disse que o número já é de 80 pessoas. Nós atendemos pessoas com deficiência dos municípios de Linhares e de Soretama. A Prefeitura de Linhares já se adequou à Lei 13.019 e, por conta disso, nós temos essa parceria com o Fundo Municipal de Assistência Social. E a Prefeitura de Soretama está em fase de adequação a esta lei. Infelizmente, até o momento, nós não recebemos nenhum repasse de recursos da Prefeitura de Soretama. Só de Soretama são 40 alunos especiais atendidos na unidade de Linhares. Sem os repasses que deveriam ser feitos pela Prefeitura, fica difícil fechar a folha de pagamento. Com certeza prejudica muito, porque até o momento a instituição tinha algum recurso em caixa e foi custeando essa folha de pagamento que não tem nenhuma parceria. Como eu falei, o pessoal da saúde, serventes e o administrativo. E nós contávamos com esse recurso de Soretama. Então, até outubro, todas as folhas estão pagas, os encargos sociais também pagos. Mas agora nós temos novembro, dezembro e 13º salário sem recurso em caixa para custeá-los. Mas a sociedade também pode participar desse trabalho fazendo doações diversas, entre elas financeira. Para isso, a Pestalozzi disponibilizou o número da conta 10-502-607, agência 124 do Banco Banestes. Toda a sociedade pode ajudar com doações, doações espontâneas, de qualquer valor. Para fazer essa doação, basta vir a Pestalozzi. Ou, se quiserem, é só entrar em contato. Nós fornecemos o número da conta, temos um carnê também. Não precisa agendar para vir a instituição. Pode chegar a qualquer momento. Nós funcionamos das 7 às 11, das 13 às 17 horas. É só tocar a campainha, entrar, visitar toda a instituição. Ela está aberta de segunda a sexta-feira, neste horário, e todos serão muito bem-vindos. Assim como a colaboração. Pois é, né? Tem que ser resolvida essa situação aí. Por hoje é só. De Linhares, seguimos para São Mateus, com mais informações da nossa região. O link Espírito Santo desta segunda-feira, vamos com os destaques de São Mateus. As ocorrências das últimas horas aqui no município. Nas ocorrências policiais das últimas 24 horas em São Mateus e região, a polícia prendeu quatro homens armados no centro da cidade de São Mateus. Os suspeitos ainda tentaram fugir. Com eles, foram apreendidos uma pequena quantidade de drogas, dinheiro e uma pistola amuniciada. Em outra operação, já no município de Conceição da Barra, a PM apreendeu três armas de fogo, todas de fabricação caseira, além de quatro cartuchos. Um homem foi preso e encaminhado para a 18ª Delegacia de São Mateus. O bispo da Diocese de São Mateus passou por momentos difíceis neste final de semana, quando chegava à cidade de Nova Venécia. Um carro desgovernado atingiu a lateral do veículo onde estava o religioso que nada sofreu. Mudando agora de assunto, vamos falar de coisa boa, de geração de emprego e das expectativas deste final de ano aqui para o comércio da cidade. A exemplo do que vem indicando os índices de recuperação da economia brasileira, a cidade de São Mateus vive a expectativa de aquecimento das vendas neste fim de ano. O comércio já começa a demonstrar melhoras do que nós empresários víamos passando nos últimos meses e nós temos a expectativa muito boa de que agora, no final deste mês de novembro para dezembro, as vendas tenham um valor significativo no mercado. E, em consequência disso, também nós temos o 13º, que também agora para dia 20 já sai a primeira parcela e isso acredito que vai motivar muito as vendas no mercado em geral. Um Natal positivo, com vendas crescendo e as contratações também, acredito que vai ter muitas oportunidades em todos os segmentos, onde esse funcionário que vai ser temporário, ele pode se tornar depois fixo, vai depender do desempenho dele na atividade a qual ele vai exercer. O CDL já está com todo o material pronto para lançamento da campanha de Natal. Já preparamos, está preparada a campanha de final de ano, a campanha de Natal propriamente dita, né, que a gente fala, Natal dos sonhos e estamos aí só aguardando o material ficar pronto para a gente colocar ela para ser divulgada pelas lojas, entendeu? Então nós já vamos começar a divulgação aí dentro dos próximos dias, nós já vamos começar a colocar o material já nas lojas. Com essas boas notícias, quem estava desempregado começa a voltar ao mercado de trabalho. São as chamadas contratações temporárias que devem aumentar a renda de muita gente neste fim de ano. Está sendo uma oportunidade única, estou gostando muito da equipe, da loja. E nesse tempo difícil é isso, como é bom estar trabalhando. Está sendo muito bom, é uma coisa muito diferente no ramo que eu tinha, mas a gente tentando a gente sempre consegue, né, fazer uma coisa a mais, entendeu? E é uma coisa muito boa e a expectativa é lá em cima. Diferente daquilo que eu já tinha atrapalhado, né, que era com roupa infantil, eu não tinha trabalhado com isso ainda, mas tem sido bem, eu já entrei, já consegui pegar e as meninas daqui da loja ajudam bastante. E nós conversamos também com outros comerciantes que estão otimistas em relação a esse fim de ano aqui em São Mateus. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. E na manhã de ontem milhares de pessoas participaram de uma caminhada pela família no centro de Cachoeiro. Milhares de fiéis participaram na manhã deste domingo da caminhada pela família com a participação de 21 igrejas. Eles se concentraram na antiga estação na linha vermelha e seguiram para a Praça Gerônimo Monteiro. Os organizadores calculam que 3 mil pessoas participaram do evento. O objetivo é lembrar que a família tradicional deve ser cuidada. O evento foi encerrado no centro da cidade. Ali dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro às margens da rodovia que liga a presidente Kennedy a BR-101. As vítimas foram identificadas como Elijânio Moreira do Espírito Santo, de 39 anos, e Eduardo Martins Fraga, de 30 anos. Os corpos foram encontrados por volta das 3 horas da tarde dentro de um veículo, às margens da rodovia que liga a presidente Kennedy a BR-101, na localidade de São Paulinho. O carro tinha aproximadamente marcas de 14 tiros. Segundo informações, os dois homens saíam da casa de Elijânio e seguiam sentido a São Paulinho, quando no quilômetro 8 foram atingidos pelos disparos. A motivação e a dinâmica do crime estão sob investigação da polícia. Os corpos foram levados para o IML de Cachoeiro de Itapemirim. E hoje pela manhã, depois de uma perseguição, a polícia apreendeu o suspeito de roubar uma moto no bairro Ilha da Luz. A perseguição e prisão aconteceram por volta das 9 da manhã. Segundo a polícia, que não quis gravar a entrevista, o motociclista estava com a placa da moto levantada e ao ser abordado, invadiu-se do local em alta velocidade, resultando em perseguição. A polícia fez um cerco e o suspeito, identificado apenas como André Luiz, foi preso no bairro Ilha da Luz depois de sofrer uma queda com a motocicleta, que foi roubada há poucos dias. Foi roubada quinta-feira à noite, 9 horas, passando pela... da sentido Amaral e Itapemirim. A polícia colou no meio da rua com a arma na mão e mandou descer da moto. Juntamente com o suspeito, foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Um primo do dono da moto passou no local na hora da prisão e reconheceu a motocicleta e chamou o proprietário. Achei que eu nem ia receber mais, mas graças a Deus, deu certo. Infelizmente, a polícia prende, a justiça é solta, né? Aí a gente fica mercedo de sacambata de vagabundo, de safado aí. O suspeito foi preso e levado para o DPJ de Cachoeiro de Itapemirim. Final de semana agitado, não é mesmo? Bem de Cachoeiro de Itapemirim, voltamos à vitória. O Link Espírito Santo desta segunda-feira fica por aqui. Uma ótima noite para você. Record News. Informação para você crescer. O Link Espírito Santo. O Link Espírito Santo.